Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe agora, meia-noite, e nós temos por hábito orar, né, na transição do dia. Nós vamos entrar na passagem desse dia, orando, e eu tenho certeza que vai ser um dia extraordinário em nome do Senhor Jesus, tá? Eu só quero pedir a você que você compartilhe essa oração com as pessoas que você conhece aí nas suas redes sociais e também no seu WhatsApp, tá? E não esquece de se inscrever no canal pra receber as orações diárias, que são seis orações, mais uma que é enviada no WhatsApp às três da manhã, em nome do Senhor Jesus. Lembrar você que hoje é quinta-feira, o ponteiro já virou, e nós vamos estar fazendo o pão da revelação. Esse pão consagrado que tem abençoado tantas pessoas, não é verdade? Já prepara aí os ingredientes, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E encorajar você, porque no dia vinte e nove de fevereiro estarei subindo o monte para consagrar todas as fotografias e queimá-las, né? Porque quando se queima algo no monte, as cinzas ficam naquele chão sagrado e a fumaça sobe diante ao trono do nosso Deus. Então mande a fotografia e até dia vinte e nove, Deus dará a condição pra você fazer o seu voto da idade, o seu voto de Jó, que é uma bênção maravilhosa em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Pega o seu copo com água, que eu quero orar junto com você e determinar um dia maravilhoso, tá? Vai ser um dia extraordinário, vai ser uma quinta-feira linda em nome do Senhor Jesus. E na sexta-feira, como sempre, a quebra de toda maldição em nome de Jesus. Vamos orar? Então, por favor, feche os olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós entramos, meu Deus, na tua presença, Pai, e clamamos ao Deus que tudo pode. Nós queremos ter uma noite de sono maravilhosa, descansar a nossa alma, meu Deus. Queremos Pai, Senhor, queremos pedir ao Senhor que nos dê um dia extraordinário, um dia maravilhoso. E pedir ao Senhor que abençoe, meu Deus, cada fotografia. Elas que foram enviadas aqui, meu Deus, pro canal de bênçãos. Pessoas que precisam de libertação de vícios, cura de enfermidades. Pessoas que precisam de portas financeiras que sejam abertas, bênção na vida espiritual e também na vida sentimental. Senhor, estende as suas mãos e toca nessas fotos. Cada foto dessa seja um milagre, meu Deus. Seja um testemunho pra te glorificar. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Em cada ovelhinha, meu Deus, que precisa de milagre na saúde, cura ela, Senhor. Tira as dores que ela tem sentido. Abençoe também a família dela, Pai. Tira os vícios, a miséria, o desemprego. Tira a depressão, a ansiedade, todo o mal que tem destruído essa família. Meu Deus, toca nessa vida sentimental, nesse matrimônio e abençoa, Pai. Faz com que a vida sentimental dela venha dar certo e ela venha te glorificar nessa área. E abençoe também a vida financeira, meu Pai. Que o Senhor possa prosperar essa ovelhinha, meu Deus. Agora, meia-noite, eu clamo ao Senhor que abra todas as portas financeiras que ela precisa. Que ela consiga fechar o contrato, que ela consiga crescer financeiramente, brigar financeiramente e expandir. Cada dia a mais ela venha se expandir, eu te peço, Pai. Abençoe o nosso copo com água poderosamente. É o que nós te pedimos, meu Deus. Abençoe o trigo, os elementos que nós vamos fazer o pão. E eu tenho certeza que esse pão será uma bênção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Receba uma noite de sono maravilhosa, um dia maravilhoso, tá bom? Tenho certeza disso em nome do Senhor Jesus. E eu vou ficando por aqui, mas eu estarei com vocês às três da manhã, na oração da madrugada e oito da manhã também, tá? Amo vocês, tá? Se precisar, já sabe, né? É só chamar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Música